Olá pessoal bom dia mostrando esse vídeo aqui como você vai desmontar o painel da Hilux para poder colocar o aparelho que seja o som seja o dvd no caso estou aqui com essa Hilux 0 2019 eu vou colocar um dvd aqui primeiro passo você vai desmontar essa peça que eu já comecei a desmontar ela pega todo o painel aqui ela vai aqui você pega uma fendinha com um paninho bastante cuidado coloca para não marcar o painel você vai desmontando ela normal só colocada e aqui na ponta dela aqui no final você dá uma puxadinha nela e aí para soltar você vai ter que dar uma forçadinha aqui no painel ela desgruda que ela é colocada no painel depois que você tirar essa peça você vai tirar essa de baixo aqui você abre o porta-luvas para ficar mais fácil e você abre o porta-luvas e você pega bastante cuidado aqui no cantinho ela é por baixo do painel também ó vendo aqui ó travado debaixo do painel é com questão de cuidado puxa um pouquinho o painel e vem puxando ela vai aí do lado de cá ela já vai ter soltado bem quando você conseguir soltar ela de cá é só colocado ó é muito simples só puxar com cuidado depois que você fez isso próximo passo se você vai conseguir enxergar aqui mas aqui dentro quando eu coloco daí dá para ver o sinalzinho é um parafusinho 10 com a cabecinha pontinha philips também em cima como se geralmente é na relux tem outro ali ó e aí você vai tirar esses parafusos aqui embaixo também acabou de tirar você vai puxar essa pecinha com cuidado ela vai sair geralmente é bom você abrir aqui na hora de você tirar e aí você acabou de tirar esse parafuso você já puxar com cuidado ela já sai ok aí você vai tirar os parafusos filhos que tem aqui embaixo por dentro e vai remover isso aqui para poder fazer a instalação ok